Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha Vânia, na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom seiscentos e noventa AM FM noventa e um ponto sete. Obrigado por sua audiência. Boa tarde, queridos internautas. Você que nos acompanha agora também no YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, seja bem-vindo. É com grande alegria que estamos juntos. Dê seu like, seja um divulgador da misericórdia divina, faça com que essa misericórdia alcance outros corações. Estamos aqui com o Kelvin Marques no Tempo de Viver, abrindo a Hora da Misericórdia. Esse momento com Santa Faustina tanto nos ajuda nessa via de santidade e também a recitarmos melhor o texto da Misericórdia com coração, brando, pleno da graça de Deus. Vamos ouvir aqui. Hoje nós temos algo de Santa Faustina que percebemos quando lemos o diário. Podemos ver um testemunho admirável de irmã Faustina no seu desejo e propósito de santidade. Suas aspirações e lutas contra as fraquezas. Muito interessante. Ela fala de um cartão de controle interior. Anota as vitórias e as quedas. Vamos abrir para conferir. Está registrado no parágrafo 1352. Vou descrever aqui para você. Cartão de controle interior e exame detalhado. União com Jesus misericordioso. Se estou unida com Jesus, tenho que ser fiel sempre e em toda parte e, portanto, unir-me interiormente com o Senhor. E exteriormente, fidelidade à regra, especialmente o silêncio. Irmã Faustina faz uma tabela onde coloca os meses do ano e mensalmente anota, faz aquelas anotações das vitórias e das quedas em cada mês. Ela relata para a sua análise. Os pontos. Ali consta mandamentos divino, voto de pobreza, voto de castidade, voto de obediência, regras, amor ao próximo, humildade, paciência, mansidão, bonome do próximo, missa e comunhão, meditação, exame, relacionamento com Deus e o confessor, com os superiores, com irmãs e crianças. As crianças são as educandas, com leigos. Esse controle também era feito por outras irmãs. Elas registravam em fichas até que ponto observavam esses mandamentos, os votos, as regras, viviam as virtudes cristãs. Na ficha de irmã Faustina, que temos no diário referente ao ano de 1937, há dezenas de vitórias, algumas quedas do que ela relacionava, tipo, com amor ao próximo. Teve três durante o ano todo. A humildade caiu durante dez vezes durante todo o ano. Menos de uma vez por ano. São doze meses, né? E fala que quando não sabe como proceder em alguma coisa, vai perguntar sempre ao amor, que é o melhor conselheiro. Ela deixa isso claro, vai declarar como consegue suas vitórias. Está no parágrafo 704. De onde vem essa força para a sua luta? Escreve assim, passo todo momento livre aos pés de Deus oculto. Ele é meu mestre. Pergunto tudo a ele, tudo lhe conto. Daqui retiro forças e luzes. Aqui aprendo tudo, aqui recebo luzes, soube como proceder com o próximo. Desde que saí do noviciado, me encerrei no sacrário com Jesus, meu mestre. Ele mesmo me atraiu para esse fogo de amor vivo em volta do qual tudo se encerra. Irmã Faustina ainda conta no parágrafo 705 sobre a experiência mística que passa. Sente as dores de Jesus das chagas, embora não as tenha fisicamente. Aparentemente nada se vê, mas recebeu-as e sente as dores de Jesus nos lugares transpassados pela lança. Ouça o seu relato do parágrafo 705. Sinto dores nas mãos, nos pés e no lado, nos lugares em que Jesus foi transpassado. Sinto especialmente esses sofrimentos quando me encontro com uma alma que não está em estado de graça. Então rezo com fervor para que a misericórdia de Deus envolva essa alma. Queridos, irmã Faustina já vivia uma vida encarnada de santidade. Veremos depois o que fala o seu confessor. Agora vamos para a nossa reflexão. O que passa em seu coração quando ouve sobre isso? Parece uma realidade plausível, razoável, aceitável? Ou você ainda pensa que esta vida não é para você? Pois queridos, vamos ouvir o que disse São Paulo aos filipenses e diz hoje para nós. Está no capítulo 3, a partir do versículo 17. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora repito Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante a seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, há quem quero bem e dos quais sinto saudade. Minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. E meus queridos, como disse São Paulo, eu também digo, seja esse o nosso clamor ao Espírito Santo. Buscar ser cidadãos do céu, porque é o nosso lugar e para todos, não para alguns, somos chamados à santidade. E vamos pedir a graça de continuar firme no Senhor, com intercessão de Nossa Senhora de São José, dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.